É, gente, a gente precisa falar sobre esse amuleto, o coração derretido de Selig, porque essa semana não se fala de outra coisa. Surgiu um gringo fazendo aí, um gringo de mago, fazendo uma dungeon level 100, e vocês estão vendo aí ele com a vida lá zerada, quase zerada, né? Deve estar com 1% de vida, e você vê que ele tá usando, né? Ele mostra no final que ele tá usando o amuleto de Selig pra conseguir ficar imortal. E vocês veem que ele tá fazendo a dungeon, a gente vai discutir isso lá na frente, tem uma certa dificuldade com o dano, mas você vê que ele tá imortal, ele não morre, você não vê a vida dele não desce, ela já tá com 1% ali e o cara não morre, ele realmente tá imortal. E começou, sabe o que? Que surgiu? Sabe qual foi o comentário no Brasil, na gringa e tudo quanto é lugar? Que esse amuleto quebrou o jogo, esse amuleto é a solução pra fazer o abate de Zir, o matador de Zir, que esse amuleto vai ser o meta do abate de Zir, E aí começou as especulações, a galera tá teorizando e achando que esse amuleto é a solução. E eu discordo de todo mundo, eu vou totalmente no caminho contrário, na direção contrária, mas como sempre, eu tenho um embasamento e eu vou trazer a minha argumentação completa pra vocês. Basicamente, eu tenho duas observações pra fazer, eu vou trazer essa discussão pra vocês, depois no final, vocês me dizem se vocês concordam ou não. Beleza? Fica aí que eu vou explicar todo o meu ponto de vista. Mas antes, faz o seguinte, já aproveita e dá aquela força pra gente e se inscreve aí no canal pra continuar recebendo esses vídeos. Fechou? Vamos pro que interessa. A minha primeira observação, que a gente vai ver aqui, que você, o que que faz, né, o amuleto de Selig? Ele diz que a cada 1% de vida que você teria perdido, você é drenado de 3 de recurso, 3 de mana pra cada 1%. Então, se você perderia 10% da sua vida, ao invés disso você perde 30 de mana. Se você perderia 50% da sua vida, metadinha da sua vida numa porrada, ao invés disso, você perderia 150 de mana. O que, né, a essa altura aqui no meu personagem, usando esse amuleto, seria quase que toda a minha mana. E aí vem a minha primeira observação. Não vai quebrar o jogo. Primeiro lugar, não é qualquer build, não é qualquer personagem que consegue chegar no recurso infinito. Na geração de recurso infinito. O Bárbaro tem maneiras de você ajustar a build pra que, ao tomar dano, você ganhe fúria. E aí, como você tá no meio da pancadaria, você tá sempre tomando dano, a sua fúria vai sempre subindo. E você consegue, dessa maneira, gerenciar um pouquinho. O mago, o mesmo mago de bola de eletricidade, tem maneiras com a build perfeitinha. Se tiver perfeita, perfeita, perfeita. Tem que tá com todos os afixos perfeitos. Você tem que ter geração de mana na sua off-hand, né, aqui no focus. Você tem que ter geração de mana de recurso na sua luva. Você tem que usar todos os afixos de geração de mana. Você tem que maximizar a sua geração de mana, assim, no talo. Mas você consegue... Não vou dizer que é infinita essa geração de mana, tá? Mas fica uma geração de mana bem alta. Mas, ainda assim, se eu tô tomando uma porrada e eu tô perdendo 40 de mana, 50 de mana, esse 50 de mana que eu perdi é uma bola de eletricidade a menos que eu fiz. Ou seja, isso daqui vai competir muito. Se eu tenho uma build que consome muita mana, o que é o caso da build de bola de eletricidade, o amuleto de Selig, ele vai competir com essa minha geração de mana. E vai ter momentos que, se eu tiver em cima de uma poça de veneno, se eu tiver, sabe, um elite me causando muito dano, dependendo da situação, se o amuleto tiver que tancar muito desse dano consumindo minha mana, eu também não vou gerar bola de eletricidade. Se eu não gerar bola de eletricidade, eu também não vou matar esse elite. E eu fiz essa observação aqui no vídeo do cara, no vídeo do gringo, que foi o primeiro a soltar um vídeo de mago com o amuleto de Selig, e tem momentos que a mana do cara realmente desce. Não exatamente nesse ponto, mas se vocês assistirem o vídeo, eu vou deixar, ó, desceu, desceu bastante. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser assistir o vídeo dele. Tem momentos que a mana desce lá para baixo, desce lá para o talo. Nesses momentos, ele não está gerando bola de eletricidade. Não tem como. São coisas que competem uma com a outra. É um pouco antissinérgico. Para você resolver esse balanceamento, o que o pessoal na gringa está falando é que você tem que ficar tão tanque, mas tão tanque já de base, que você perderia pouca vida, né? Que sobrou aquele, sabe aquele finalzinho? Aquele 5%? Aquele 5% final, o amuleto tanca, e aí como é pouquinho, ele vai consumir pouca mana, e essa competição por mana vai ser menos agressiva. Tem um vídeo meu antigo, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, e eu posso também colocar no card final, que eu explico como que funciona a multiplicação das reduções de dano. E basicamente, eles chamam na Blizzard de multiplicativo inverso, que é diferente de como funciona o multiplicativo de dano. Aqui é o multiplicativo inverso. E o que é isso? Nesse exemplo aqui, que o Butcher causou 20 mil de dano, eu tenho uma peça que tem 11% de redução de dano, tenho uma outra peça da armadura que tem 11.8, outra que tem 8.9. Eu não vou multiplicar isso daqui. Se eu fosse multiplicar isso daqui, ou se eu fosse somar isso daqui, a soma disso daqui daria 31.7. E essa não é a resposta, esse não é o meu total de redução de dano. O que a gente faz, e por isso chama multiplicativo inverso, é que você tem que calcular quanto o dano passou, e não quanto você tem de redução de dano. O dano que passou aqui foi 89, 88.2 e 91.1. Se você multiplicar esses valores, colocar na calculadora 0,89 vezes, 0,88.2 vezes 0,91.1, você vai ter um multiplicar, multiplicando tudo isso, você vai ter um resultado de 71.5. Esse é o dano causado, que é o multiplicativo inverso. E como é inverso, você pega 100 e subtrai desse valor para chegar no resultado final de redução de dano. No exemplo onde você use o amuleto de Selig, o que acontece nesse mesmo caso aqui, dos 20 mil de dano do Butcher, vamos dizer que a gente já fez a multiplicação inversa de toda a nossa redução de dano, e a gente chegou em um resultado de 90% total. Se eu tenho 90% total, passou 10, passou 2 mil de dano. 10% aqui, nesse exemplo, são 2 mil de dano. Se eu tenho meu personagem com 15 mil de vida, isso significa que eu perdi 13% de vida nesse golpe do Butcher. Perdendo 13% de vida, usando o amuleto de Selig, eu tenho que perder 39 de mana. Eu perco 39 de mana, ao invés de perder 13% de vida. Então a minha vida fica totalmente inabalada, mas eu perco 39 de mana. 39 de mana é 24% da minha mana total, então eu vejo um naco da minha mana descendo, mesmo se eu tenho 90% de redução de dano, que é bem alto. E 39 de mana é basicamente uma bola de eletricidade inteira. Então se eu tomei uma porrada e o amuleto teve que tancar essa porrada, é uma bola de eletricidade a menos que eu fiz. Para diminuir esse valor aqui de 39 de mana, eu tenho que aumentar a minha redução de dano. E para conseguir aumentar a sua redução de dano acima ainda de 90%, é muito foda. É muito difícil. Você provavelmente vai precisar perder dano na sua build para conseguir tancar mais. Ou, também é sugerido mudança de build para uma build, por exemplo, 100% de açoite sem usar a bola de eletricidade equipada. Você vai gerar a bola de eletricidade só através do ult, só quando você está com o ult ativo. Mas, sabe o que acontece, gente? Se você tem que fazer esse balanceamento para conseguir usar o coração, para você usar esse amuleto, você perde o quê? Você perde dano, porque a build de açoite, se você for por esse caminho, tem menos dano. E também, se você tiver que deixar muito tanque para que consuma pouca mana, não existe mágica. Você vai ter que tirar de algum lugar. Ou seja, resumindo, não existe milagre. Você precisa de geração de mana quase que infinita. Você vai competir. Essa mana aqui, que você vai consumir com o amuleto, vai competir com a mana que você vai consumir para fazer sua build funcionar. É uma parada meio antisinérgica, porque quando o amuleto estiver sendo altamente consumido, você também não vai conseguir gastar essa mana com skills. E o outro ponto é que você tem que ficar tão tanque, mas tão tanque, se você quiser que consuma pouca mana pelo amuleto, que você vai ter que tirar, você vai ter que perder dano, você vai tirar dano da sua build para colocar mais resistências, para colocar mais redução de dano. Vou ter que tirar, por exemplo, o meu peitoral aqui do infinito, que é o peitoral que me dá dano e que ajuda a juntar os bichos, etc. E vocês podem reparar que o cara lá não juntava os bichos, você tem que trocar esse peitoral para colocar um peitoral lendário para ter mais quatro afixos de redução de dano, para você ficar cada vez mais tanque, para consumir menos mana. Tudo isso você está perdendo dano. Paragon, você vai ter que mexer no Paragon. Eu vi o Paragon dos caras que eles estão indicando. Você tem que mexer no Paragon para deixar ainda mais tanque. Tudo isso faz você perder dano. E aí eu estava reparando aqui que o cara está causando uns 50 mil, 100 mil, 50 mil, 100 mil, no máximo ali na bola de atricidade. Gente, eu estou causando de 250 a 300 mil. O cara perdeu aí, o cara está com um quinto, um sexto do dano que eu tenho, gente. Não tem mágica. Ele teve que tirar do dano para colocar na resistência. Não existe mágica. É tudo um balanço. E aí você acha mesmo que é válido a gente trocar a resistência para ficar tanque imortal? Você acha que precisa? Para fazer o abate do Zir, para fazer o matador do Zir, você acha que precisa ficar imortal? Você acha mesmo? Vamos ver aqui. Eu trouxe dois pedaços para vocês de duas entrevistas para que comentam um pouquinho, que dão uma dica do que vai ser e como vai escalar o abate do Zir do 1 até o 25. Eu vou rodar aqui para vocês verem e depois eu vou traduzir. É rapidinho que é só uma frasezinha. Ele está falando que para esse novo evento eles não estão olhando em escalar do 1 para o 25, do level 1 para o level 25, eles não estão escalando muito o dano. Esse não é o foco porque eles falaram que é muito frustrante para o jogador você chegar numa parada e você tomar um hit só e você morrer com uma porradinha, um peteleco de esqueleto, um personagem que você sabe que está altamente resistente e você não consegue fazer o negócio porque você vai morrer por um peteleco de esqueleto. Eles não querem isso e o que ele fala é que não estamos escalando do level 1 ao 25, não é o dano que vai escalar. O que ele fala? Nós queremos isso significa que eles querem fazer essa escala, eles estão fazendo a escala do 1 ao 25 de outras maneiras. E pesquisando aí, a gente vê que eles comentaram em outras entrevistas, outras pessoas comentaram que o que eles estão na verdade escalando é a vida. E sabe qual vai ser o seu maior desafio no abate do Zir? O relógio, meu amigo. Porque se a vida aumenta e vai demorar mais para você matar os bichos, o relógio, assim como era os rifts lá no Diablo 3, que você tinha um reloginho e você tinha que terminar o rift dentro daquele tempo, o nosso maior inimigo aqui vai ser o relógio, porque vai escalar a vida dos bichos e você vai precisar de dano para matar o mais rápido possível. Não apenas a dungeon inteira, a masmorra inteira, mas também o boss que vai nascer no final, assim como eram os rifts de Diablo 3. Nesse outro vídeo de outro gringo aqui, outro criador de conteúdo, aquele outro era o Creeperion, que é um ótimo criador de conteúdo, um gringo que eu acompanho bastante, acompanhei bastante no passado também, ele fazia conteúdo de Diablo 3, era muito bom, e ele fez aquela entrevista com o Joseph Pepiora, que é um dos diretores do game, que deu essa dica inicial para a gente, e em cima disso, eu consegui achar um outro vídeo do Woodidio, e esse é um outro criador de conteúdo gringo, e ele teve a oportunidade de jogar o Abate do Zir lá na Blizzard no dia seguinte da BlizzCon. E o que ele comenta é isso daqui. Eu acho que o dano dos monstros não escala muito. o dano dos monstros não escala tanto, não escala tanto assim, é o que ele fala. Eles são sobrevivíveis, e o HP é meio como o principal, o principal botulner, basicamente. então ele fala que é totalmente sobrevivível, é o que ele fala, mas que o que ele fala, main bottleneck, bottleneck é gargalo, então o principal gargalo, onde as pessoas vão realmente ver essa barreira, é na vida, health pool, é a vida dos bichos. Então ele confirma isso, que a gente tinha visto naquela outra entrevista, que a maior dificuldade desse abaixo dos zir, vai ser o tamanho da vida dos bichos, eles vão ter uma vida muito alta, vai escalar muito. E novamente, o nosso principal desafio vai ser o relógio. Vocês estão entendendo de onde eu quero chegar? Vocês estão captando a mensagem? Você quer ficar tanque imortal? Não tem mágica? Você vai ter que melhorar a sua geração de recurso, você vai ter que ficar muito tanque, aumentar muito as suas reduções de dano, acima do que realmente é necessário, para que o amuleto de Selig tire só um pouquinho da sua mana. Você ficar tanque absoluto, imortal mesmo, imortal, ninguém consegue tirar um naco da sua vida. Mas você faz isso a custo do seu dano, você vai ter que tirar do seu dano para colocar nas suas resistências para ficar imortal. Então o cara, ao invés de causar 300 de dano, ele está causando 50 por bola de eletricidade, ele está gerando menos bola de eletricidade do que ele poderia estar gerando. No final, colocando tudo na balança, ele está causando muito menos dano do que ele poderia estar causando. E se a gente está falando aqui que o abate do ziro, o matador de ziro, o principal desafio, o principal ponto de escala entre o level 1 e o level 25 vai ser a vida dos bichos, isso significa que eu preciso otimizar o meu dano. Eu não preciso ficar ainda mais tanque, eu não preciso ser imortal. o pessoal está todo mundo pirando nesse amuleto porque imortal, imortal, imortal. Não existe mágica, ele não é mágico, você coloca ele e você fica imortal. Eu fiz esse teste para ver se só trocando o amuleto sem mexer mais nada se dava. Não dá! E ficar imortal não é caminho, não é o caminho para o abate do ziro. Ficar imortal não vai te trazer para os níveis mais altos do abate do ziro. Você está prejudicando o seu dano, a gente vai precisar de dano, gente. E esse é o meu ponto de vista. Essas são as minhas observações, é o que eu trago para vocês para tentar enriquecer um pouco essa discussão em volta desse amuleto coração derretido de Selig. Obviamente, devo lembrar que a esse ponto é tudo especulação, é tudo teoria, inclusive do meu lado também. Obviamente que eu gosto de sempre embasar os meus pontos de vista, as minhas opiniões e eu tentei trazer para vocês aqui de onde eu estou tirando tudo isso. Mas, na verdade, a gente só vai saber a realidade no dia 5 de dezembro quando eles lançarem. Nós vamos ver quem é que vai fazer os níveis mais altos desse evento. Se é quem tem dano ou se é quem está imortal usando o amuleto de Selig. Vamos ver quando chega lá. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser. Pode ser, sabe o quê? Se eu estiver errado, sabe aonde que eu estou errado? Pode ser que, de repente, aquele glifo novo que você vai dropar quando você fizer a primeira vez o level 1, pode ser que aquele glifo recompense você, ele compense a falta de dano, né? O dano que você tirou para ficar imortal, talvez a adição daquele glifo que é muito forte compense tudo isso e aumente o seu dano para você conseguir fazer os níveis mais altos desse evento. E aí você está imortal, você coloca esse glifo, aumenta o dano absurdamente e aí você consegue fazer. Mas talvez não seja o suficiente porque tudo sobre como o glifo vai escalar também, como vai ser o dano desse glifo, tudo é teoria, a gente só vai saber quando sair. Ou seja, eu trouxe uma opinião um pouquinho diferente para vocês, eu fui um pouquinho no caminho inverso do que todo mundo foi, está todo mundo achando que isso daqui é um meta, que esse é um amuleto que vai ajudar a galera a fazer os levels mais altos de Abate de Zir. Eu não acho que esse é o caminho que eu trouxe aqui para vocês. E convido vocês a colocarem educadamente a opinião de vocês aqui embaixo. Não adianta só vir e falar assim seu lixo! Não é isso, não adianta nada desse tipo de discussão. Mas se você tem uma opinião diversa, se você concorda ou discorda de mim, educadamente coloque aí embaixo o que você acha sobre isso. Beleza? Eu acho essa discussão bem bacana. Vamos esperar o dia 5 para ver qual é a verdade, qual é o veredito final. E novamente, se você curtiu, deixa aquele seu like aí, curte aí, assina o canal para continuar recebendo esses vídeos. Beleza? Valeu!